Olá, meu nome é Rogério, eu sou coordenador de campo aqui na Cidade da Criança e hoje a nossa equipe está preparando o terreno, onde vai ser o futuro campo de futebol de areia. A primeira fase que nós fizemos foi estar entrando aqui com um trator, o pessoal preparou, fez a roçagem e em segunda etapa nós vamos estar vindo, o pessoal rastelando para tirar toda essa palha que acaba ficando do material. Posteriormente o pessoal vai vir com as maquininhas para dar um acabamento. Então o nosso trabalho aqui hoje é esse, é dar preparação do terreno, onde vai ser feito o campo de futebol de areia. Para você conhecer o nosso trabalho da equipe de campo, visite nossas redes sociais Cidade da Criança e Parque Nessa Diversão.